Olá, seja bem-vindo ao vídeo de análise semanal do Unitrader. Eu sou Alexandre Castro com análise para a semana do início do mês de março, dia 2. Selecionei os principais pares de moedas e índices com expectativa de movimento para a semana. Iniciando pelo mini índice da Bovespa. Mini índice da Bovespa, para quem acompanhou as nossas análises, era uma expectativa de queda. Quando o mercado chegou nesta região, traçada essa resistência, uma região importante, e o mercado lateralizou e diversas setas eu fui postando durante as análises, expectativa de queda. Gráfico semanal, tinha traçado duas LTAs, uma LTA primária e essa LTA secundária. O mercado esta semana, rompendo, fechando abaixo dessa LTA secundária, temos essa primária, que seria interessante acontecer um teste dela, porém o mercado testando uma região de resistência que foi no passado e agora se tornou um suporte, um suporte importante. Aqui foi uma resistência, o mercado onde bateu, recuou, isso é o gráfico semanal, o gráfico diário a gente fica mais visível. Uma resistência importante, o mercado recuou novamente, conseguiu atravessar, voltou a trabalhar abaixo, aqui funcionou já como um suporte, então um suporte importante. E hoje, dia 28 do 2, o mercado ainda não terminou, mas faltam alguns minutos para encerrar, não acredito que não vai modificar muito o preço. Mas o mercado testou esse nível, abriu nesta região, veio fazer o teste e fechando com um tendo de força, reagindo então a esse suporte. Então esse suporte, os compradores aqui tiverem interesse, estarem entrando no mercado. Provavelmente, na próxima semana, vamos ter algum tipo de repique, então ficar atento aí para algum tipo de repique. Um teste deste nível de resistência, dessa LTA secundária, é interessante observar, o mercado pode testar e vir, sentir ela e entrar força, vendedora. Volume, o volume importante neste tendo, este tendo entra uma força importante, então eu sinalizo esse volume, quer dizer, nós podemos traçar aqui uma região, uma zona, importante, essa região importante aí, em que vai ter uma resistência, ok? Temos que ficar atento quando o preço, formação do preço, principalmente no gráfico diário e volume, sinalizar alguma continuidade do movimento ou mudança do comportamento desta correção. Mas é muito provável que na próxima semana, principalmente início de semana, uma correção do mini índice da Bovespa. Real, dólar versus o real. Bom, manteve a expectativa da semana passada, que era um movimento de alta, o mercado rompeu essas regiões que eu tinha traçado com um volume importante a ser rompido, este tendo do dia 13, o mercado rompeu e movimentos, abriu a semana rompendo, fez aí, terminando fazendo máximas aí, hoje, no último dia de pregão, e fazendo algum tipo de correção, ok? Podemos também ter algum tipo de correção, até devido a esse movimento de alta, sem uma correção expressiva, significativa, então podemos ter algum tipo de correção também. Não existe um volume ainda, mostrando mudança do comportamento de compradores para vendedores, ok? Pode acontecer isso na segunda, por exemplo, um candle forte, entrada de força vendedora com volume, aí muda um pouco o viés. Euro USD, bom, o Euro USD também manteve a expectativa de alta, tinha até colocado algum tipo de correção aqui no mercado, não quis saber nem de corrigir, subiu aí em linha reta, aqui como um foguete, o mercado fez esse candle de força, hoje, fazendo um candle, tentou fazer um candle de rejeição, mas fechando um candle de alta também, com uma rejeição por parte dos vendedores aí, compradores dominando ainda no pregão, o mercado expectativa de uma continuidade no movimento de alta, podemos ter algum tipo de correção, alvo 1 do padrão harmônico que nós desenhamos, aqui nós tivemos um padrão, essa região de reversão, ponto B do padrão alcançado, e agora o segundo alvo é a base do padrão, o ponto AC, A e C do padrão, então é o segundo alvo e continuidade expectativa de alta, ok? Claro, volume alto, candle de rejeição, pode mudar o comportamento, mas a princípio que nós temos até esse momento, compradores dominando. GBPUSD, Libra versus o dólar, também cumprindo o movimento esperado, era um movimento de queda, o mercado veio quase, tocou aí, apesar que encostou na região, na zona que nós traçamos, traçamos uma zona aqui de uma PZR, uma possível, né, desse padrãozinho ABCD, que eu desenhei um padrãozinho, AB igual a CD, e aqui nós tínhamos uma PZR, tá, potencial zona de reversão, e o mercado testou essa região, deixando um volume alto, tá, vamos ver na abertura da segunda-feira, se o mercado abrir com um candle de força, podemos ter algum tipo de correção, ok, do GBPUSD. Venda, somente se romper essa região aí, essa PZR, que seria uma região de giro do mercado, rompendo, vou buscar venda, mas acima aqui, só buscando compra, devido a essa estrutura, até porque nós temos uma estrutura, de compradores, e o mercado está bem nela. Euro JPY, bom, Euro JPY, queda, queda, era queda, era queda, o mercado tentou fazer uma correção semana passada, mas mantendo aí, expectativa de continuidade de queda, e vir testar esse suporte de 117,090. O SD JPY, dólar versus o ien, olha que interessante, o mercado foi lá testar, essa região de resistência, que nós traçamos na semana passada, ou retrasada, ok, acima compra, e abaixo venda, que eu deixei uma seta, duas setas, na verdade, que existia grande probabilidade, do mercado vir testar, este nível, e corrigir, e foi o que aconteceu, rompeu aí, vou colocar gráfico semanal, tentou romper esse triângulo, tentando testar agora, vai vir testar agora, essa vértice inferior do triângulo simétrico, formando aí no gráfico semanal, que andou de força, ok, então expectativa aí de continuidade, vamos traçar aqui, aqui no mercado testando, a região do suporte, e a expectativa de continuidade de baixo, para a próxima semana, o SD JPY. USDCAD, dólar americano, versus dólar canadense, vamos colocar gráfico semanal, vamos ver aqui, os níveis de resistência, aqui nós temos uma resistência interessante, gráfico diário, o mercado deixando agora, hoje, último dia de pregão, dia 28, do mês de fevereiro, deixando um quendo, de rejeição, com volume alto, e isso me chama muita atenção, ok, eu vou estar buscando, tá, venda neste nível, até porque, olha que divergência, que nós temos aqui, entre topo, topo mais alto, e RSI, topo mais baixo, segundo topo mais baixo, então temos uma divergência, do índice de força, do RSI, quendo de rejeição, e volume, ok, grande probabilidade, do movimento de correção, aí, do SDK, de após esse movimento de alta, gráfico semanal, estaria muito mais bonito, né, uma confirmação bem maior, se o preço estivesse tocando, aí, tá 700 pontos, dessa resistência, do gráfico semanal, mas, tá válido, aí, vamos ficar atento, é claro, o mercado abrindo, formando um quendo de força, ultrapassando a máxima, descaracteriza, este, esse cenário, que eu acabei de desenhar, USDCHF, dólar americano, verso franco suíço, olha que lindo, cumpriu o padrão, que nós desenhamos, PZR, mercado girou, atingiu o primeiro alvo, ponto B, e ponto AC, atingiu aí, deixando também, um candle, tá, de rejeição, com, volume, tá, então, podemos ter também, na próxima semana, algum tipo de correção, aqui, no início da semana, USDCHF, tá, bem interessante, e por último, ouro, bom, o ouro, olha só, o que ele acabou fazendo, essa semana, existe uma expectativa, acima desse nível, dessa linha, 1590, era compra, e para venda, que eu falei, mais a longo prazo, 1556, 1555, é uma região importante aí, para a gente estar buscando venda, o mercado, deixou esse candle, olha que candle interessante, como é importante, a gente está analisando o volume, ó, um volume mais alto, dos últimos dias, candle de rejeição, e aí, foi um sinal, claro, de entrada forte, por parte dos vendedores, o mercado derreteu, ok, hoje, fechando com volume, candle de força vendedora, expectativa, principalmente, rompendo esse nível, continuidade do movimento, de queda, para o ouro, bom, espero que tenha gostado, da análise da semana, não deixe de visitar o nosso site, unitrader.pro.br, se cadastrem na nossa área de membros, conteúdo gratuito, você tem bastante informação, cursos, palestras, que você pode estar assistindo, de forma totalmente gratuita, ok, um forte abraço, e até a próxima semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho